Música Cuba continua a meta em cooperação bilateral ao Timor-Leste, ali a Rússia apoio e a área de educação, saúde e no arte. Embaixador a Cuba e Timor-Leste, Terça-Nem, assomá-lo com o Presidente da República, Zueira Muzorta, onde há a revisão da área Xirac-Nembe-Magdorantene, Rai-Rua, Hala-Ona, cooperação, não mostrou a possibilidade e a área selo que continua para o Timor-Leste. Afinal, o encontro diplomata negatetém, Cuba se continua a meta em relação bilateral ao Timor-Leste e a área importante Xirac-Nembe. Visita do Rinmai, Sua Excelência, Presidente da República, atua a revisão da aspecto balão no espaço balão INB, Cuba e a colaboração Rai-Dene. A reunião refere basicamente a nova cooperação bilateral de Cuba e o Timor, historicamente, além da formação da Médico-Cira, Cuba mostrou a oportunidade de Timor-Leste e a ensino médio, onde vai estudar o Instituto Superior de Arte e a Cuba. Tempo basic se libera estudante Xirac-Nembe-Mata-Ona, ensino médio, também secretário-estado assinando a memoranda de entendimento INB, e ter reencata que o Fulano Agosto se ira estudante Timor-Leste, se vai ralar o Estudo Superior e o Instituto Superior de Arte, Cuba, e a especialidade de dança, música e pintura. ...de música e de pintura. Cuba, saia nessa parceira do Timor-Leste e o setor de educação, no nosso Saúde, Tama Durante-Nem, nação refere apoio Timor-Leste, onde foi o Bolso Estudo Batimoruan, a ser curso médico especialista e a Cuba, no nosso apoio e formação, banalfabeto Cira, no área Seluxelotan. Tens Romário, Derts Jiménez, Jiménez. Tens Romário, Derts.